Ayrton Lucas foi destacado em Flamengo nesta temporada o Flamengo derrotou o Vasco em 4 a 1, na última quinta-feira, para a nona rodada do Campeonato Brasileiro. Fecha de um dos objetivos da partida, Ayrton Lucas fez do brilho de Jorge Sampaoli. Após duelo, treinador argentino elogiou o lado vermelho-preto. Ele o melhor jogador do time em seu desempenho. Eu acho ele é um jovem jogador que tem um grande futuro, não apenas com o Flamengo, mas também com a seleção brasileira.Espera o crescimento dele continue como agora disse Jorge Sampaoli, em entrevista coletiva depois de vencer contra Vasco. Provavelmente iniciante na próxima partida de Flamengo, Ayrton Lucas está se preparando, junto com o resto da equipe, para enfrentar as corridas nesta quinta-feira.em Maracanã, mais querido, e o duel da equipe argentina para a quinta rodada fase do grupo Libertador Ores. A partida começará às 21h e será transmitida pela coluna do Flamengo via YouTube.